E aí, fala Tropinha! Beleza, rapaziada? E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser diferente aqui, Tropinha, ó Vou mostrar aqui, ó Possíveis prêmios da Loja Misteriosa, beleza? Essa aqui é a Loja Misteriosa do Japão, da China, sei lá Esses japoneses aqui, ó São influenciadores lá da Da Garena lá da China, lá do Japão, sei lá Aí eles entraram antecipados aqui na nova Loja Misteriosa 9.0, beleza? Só que aqui as premiações principais Acho que vai ser diferente, Tropinha Essas premiações que tá aqui na Nessa Loja Misteriosa aqui é da 3.0, beleza? Dá algo com a mensa, sei lá Então é o seguinte, vou botar os vídeos aqui pra vocês verem aqui Bem rapidinho, beleza, Tropinha? Deixa eu ver se tá gravando aqui logo Tá gravando, Tropinha? Vou soltar o vídeo pra vocês verem Beleza, Tropinha? Então já deixa o likezão aí Tropa, se inscreve no canal quando for inscrito Vai ajudar bastante, doidão, doidão E deixa o likezão, Tropa, o like ajuda Pra caramba, velho, vocês nem sabem o quanto ajuda O canal a crescer, beleza? Então vamos que vamos soltar aqui, beleza? Show Esse cara vai raponês, chinês, será que dá lá do Elmo? Vou dar uma adiantadinha aqui, Tropa Pegou 80% O outro pegou 73% Eu vou ficar adiantando, beleza? Pronto, já entrou na loja aí Vamos que vamos Vou adiantar Só tem, ali tem Ó as besteiras que tem Nessa loja é só besteira, velho Vou ficar adiantando, se o vídeo vai ficar muito grande, Tropa Só caixa, velho Pelo amor de Deus, só manda caixa, velho Vou adiantar aqui, Tropa Só tem, comprou ticket, caixas Deixa eu ver se tá gravando, Tropa Vai que eu perco o vídeo aí nessa bagaça Como vocês podem ver, é só caixa, velho Esse cara é da Kugá, Tropa O canal deles é Kugá, beleza? K-U-L-G-A-R Beleza, Tropinha? Qualquer coisa que você quiser Se inscrever no canal dele também aí, ó Só caixa de arma, velho Mas tudo de graça, velho Já assisti esse vídeo, beleza, Tropa? Vem o passo de elite Olha, pegou o prêmio principal aí, Tropinha É o Aquaman Esse aqui são os influenciadores da Garena lá do Japão e a China, beleza? Quer que você já saiba, Tropinha, das premiações? Deixa nos comentários aí, beleza? E comenta também, Tropa, que ajuda bastante, beleza? Pronto, comprou o mastecto e agora é a parte da mulher O passo de elite que eu não vi aqui ainda, mas tem Agubadora É porque eu acho que ele já tem o passo, entendeu? Aí é difícil vir, mas sempre vem, pra quem não tem Mas vem também aqui Mochilinha aqui do coelho, Tropinha Daquele modelo Essa é a caixa de arma, velho Galinha, é sacana, velho A loja misteriosa rinda peste, velho Ai, acho que loja misteriosa rinda é essa Não é isso, velho? Tá adiantadinho aqui Vai ficar grande, doidão Deixa o likezão, Tropinha Dia 22 tá chegando a nossa, hein, Tropa Dia 22 Qual é a coisa, se eu conseguir entrar Antecipado, família Eu aviso, beleza? Eu faço o vídeo, beleza? Vai ter o link do grupo do WhatsApp Tá na descrição do vídeo, Tropinha Quem quiser entrar lá Já vai saber primeiro, beleza? Tá adiantadinho aqui Ai, roupa aí, Tropinha Deixa eu ver se ele vai jogar já, Tropa Pronto, então é isso aí, Tropinha Como vocês podem ver aí, Tropinha Loja misteriosa daquele modelo aí Eu não vi o passe não, Tropinha Vocês viram o passe nesse vídeo aí Mas vem o passe, tranquilo? Beleza, família? Então é isso aí, Tropa Deixa o likezão aí, ó Se inscreve no canal Loja misteriosa 9.0 Chegando aí no Brasil Dia 22, beleza? Qualquer coisa, se eu conseguir entrar Antecipado, como eu já falei Entra no grupo aí do WhatsApp O link vai estar na descrição Eu passo direitinho pra vocês, beleza? Então tamo junto, né? Deixa o likezão Se inscreve no canal Loja misteriosa 9.0 Deu pra ver algumas premiações aí, né, Tropinha? Então é isso aí Tamo junto, né? Se inscreve no canal E assim que a Loja misteriosa chegar Chegar também vou fazer um vídeo Fazer umas comprinhas lá, beleza? Então tamo junto, né? Se inscreve no canal Deixa o likezão Tamo junto, né? Fui E para, 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 tudo Não fui ainda não, Tropinha E é o seguinte, família Tinha esquecido aqui, ó De entrar aqui Antecipado aqui Na Loja Mistéria do Tropinha Como vocês podem ver, ó Tentei entrar Antecipado aí Só que não deu certo, beleza? Tropinha, ó Logo infalido Ainda tá atualizando os prêmios aí, beleza? Então é o seguinte, ó A gente também tá com o grupo aí do WhatsApp aí O link vai estar na descrição do vídeo aí, ó Quem quiser entrar lá Lá você vai saber a notícia mais rápido, beleza? Como entrar antecipado, tranquilo? E se tá dando certo também Se tá ativo já, beleza? E a gente também tá com o Instagramzinho aí Tropa Alisson YT Oficial, beleza? Vai lá, segue lá no No canal lá O gostosão lá, tranquilo? Ou no canal lá No Instagram lá O gostosinho lá, beleza? Então tamo junto, né? Tropinha Foi só pra Continuar aqui Continuação aqui Da Loja Mistéria, beleza? Tentando entrar Antecipado Só que não deu certo Então tamo junto É nó Deixar aqui Não se inscreve no canal E compartilha pra zero Doidão Valeu